entre nós. Vocês jogaram entre nós? Não, eu sei que não, mas a gente já jogou Among Us, exatamente, fala galera, é muito disponível, eu tô aqui pra mais um vídeo e hoje a gente tá aqui pra Among Us e, véi, hoje é o seguinte, o desafio vai ser a gente entrar num servidor de Among Us que não é o do Brasil, a gente vai entrar num servidor de Among Us gringo, tá, e vai tentar jogar com gringos e ver o que acontece, vai ser tipo um experimento, entendeu, a gente vai descobrir como que eles jogam, o que fazem, onde bebem, o que bebem, véi, onde comem, o que comem, onde vivem, enfim, é isso. Eu, meu nome vai ser Brazilian Girl, não dá, então vai ser Not Me, o nome, não, mentira, vamos, vamos de multi, vai, multi é um nome internacional, o desafio começa agora, e se você gosta de Among Us, já deixa seu like embaixo, mano, o desastre vem, rapaziada, vai, chat, vamos colocar em inglês, vamos começar com o inglês, vamos dar um refresh aqui, ó, vai, vamos esperar, começou, começou? Ou eu fui expulsa? A tela ficou preta, tá, beleza, vai, começou, vamos ver se eu sou, crewmate, ok, estamos mais um e tem um impostor, né, aí entra a gente, ok, um impostor só, ó, temos, ok, ok, vamos fazer testes, vamos fazer testes, vamos de boa fazer testes, Among Us é isso, entendeu, não tem muito mistério, a gente tem que fazer as testes e tem que esperar as coisas acontecerem, entendeu, o que tá de olho é isso, tem gente que tá seguindo a gente e não tem muito o que fazer, só vamos, só vamos fazer as testezinhas, aproveitando que eu tô sozinha, eu posso ficar falando, né, porque normalmente quando eu tô falando... Ih, já começou, velho, já começou, vamos de where, where, onde, onde, aonde, ó, TT, eu não vi nada, I saw white, it's Miriam, ih, estão acusando a mina já, uou, uou, eu estava, eu estava indo pra navegação e vi o... Where was the body, onde, onde estava o corpo, what? Mano, eles são confusos, Miriam, guys, eles já estão, eles já estão acusando de cara a tal da Marian, né, entendeu, eles já estão, tipo, não tô nem aí, I'm telling you, it's white. Ah, pera, tem um cara falando, putz, tem um cara falando que é white, tem um cara falando que é, que é a tal da Marian, eu não sei, não vi, vou dar skip, porque eu não vi, não vi, não vou, não vou ficar... Vou ficar seguindo as pessoas, só porque elas estão, meu Deus do céu, vou tomar minha água, não vou ficar, não vou ficar seguindo as pessoas aí, elas estão demorando pra votar, né, velho, não vou ter ninguém, porque eu não sabia, mas eu sei que esse alfa acusou o white, e aquele outro tinha acusado a tal da Marian, mas não fui convencida por ninguém, portanto, não vou votar, vou votar só quando tiver certeza. Eu ainda estou aqui com a minha auréolazinha, né, de anja, porque eu sou uma anjinha, eu sou uma anjinha, eu tô aprendendo ainda esse jogo, então eu fico olhando pro mapa bem mais do que vocês vão ver, outras pessoas olhando, porque realmente faz muito tempo que, quer dizer, faz pouquíssimo tempo que eu jogo esse jogo, então, eu não tô entendendo ainda, tipo, exatamente tudo, né, tô aprendendo, pá, mas vamos que vamos, ó, não temos nada suspeito por aqui, tudo certo, vamos na elétrica aqui fazer a missão, e é simples essa aqui, é só fazer assim, né, beleza, ok, e a segunda parte elétrica lá, lá em cima, vamos ver a Marian, opa, a Marian tá ali, foi uma das que eles tinham acusado, né, beleza, nada novo aqui, tem coisas aqui, um oxigênio, esse oxigênio, não, ah, é só o negocinho de, beleza, bom, aquela menina tá fazendo teste, eu acho, nada, nada muito bom, a Rosinha tava ali, né, vamos ver se a gente vê algo diferente, algo inusitado, não, nada aqui, beleza, o alfa, o alfa acusou o cara, né, aquele ali, ele acusou o verdinho, o verdinho claro, ele acusou muito outro, então, não sei, eita, pega, meu Deus do céu, meu Deus, e estava, e was, e was, e was, e was, e was not, e was not, I don't know, é, eu vi, quem que eu vi passando, é, e was not, I hate BTS, não foi a hate BTS que eu vi ela passando atrás, eu vou de, não, a Mary morreu, quem que eu vi passando ali, cara, eu não vou acusar ninguém, eu não sei, eu vou dar skip, velho, eu não sei quem é, eu não vi ninguém, mas não foi a hate BTS, ai, vou botar no branco, vai, vamos botar no branco, vamos com a multidão um pouquinho, tô com medo, mano, será que o branco vai vir contra mim depois? Tô com medo, não, mas a gente vai conseguir, a gente vai descobrir quem é impostor, eu acho que é o alfa, o alfa, o alfa, ele tá acusando muito, só que o alfa também, ele tava lá do outro lado, né, vamos ver se a gente ganhou ou não, que se a gente tiver ganhado melhor, os gringos realmente estão aí em sintonia comigo, né, ganhamos, velho, ganhamos, velho, os gringos são bons, velho, tamo junto demais, mas, nossa, tô muito feliz, tô muito feliz, ganhamos, ganhamos, eu adoro quando a gente descobre quem é impostor, é assim, tipo, que todo mundo vai no memo e que dá, dá bom, porque, vocês viram ali, não teve uma briga sequer, não teve uma discussão, foi tipo, todo mundo falou, não, é o branco, porque, tipo, tava todo mundo que não era o branco, tava daquele lado, nossa, tudo pra mim, tudo pra mim, 5, 4, 3, 2, 1, são 9 pessoas, gente, mano, esse jogo é muito bom, porque a gente sente que não é impostor, a gente tem que, tipo, velho, descobrir quem é, entendeu, a gente tem que descobrir quem é, a gente sabe que sim, meu multigo, velho, só que, é, o que eu gosto desse jogo é porque ele é muito imprevisível, a gente pode ver o cara entrando no duto, na nossa frente, tá ligado, isso é muito da hora, já, mano, quem, who, 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 quem, where, where, hum, ó, tem dois falando que foi a Mary, tem dois falando que foi a Mary, será que eles viram, velho, fast kill, a mulher falou, muito rápida mesmo, Mary é o my best friend, Mary, minha melhor amiga, bom, vamos, vamos de Mary, todo mundo tá falando Mary, 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 vamos de Mary, então, tomara que, tomara que a gente tenha feito a tomada decisão certa, todo mundo acusou a Mary, tipo, todos os jogadores da partida inteira acusaram a mesma pessoa, então, tá achando esquisito também, porque pode ser um complô coletivo que é um tal do surto, porque a pessoa que acusou a Mary pode ter falado, não, não, a gente quer ferrar com a Mary, mas não, pode ser. Vamos ver? Ó, Mary foi expulsa, vamos ver se ela era impostora. Caraca, mano, os gringos jogam muito, velho, eles são muito bons, mano, mano, muito bons, eu não quero nem saber, os caras jogam muito, velho, o cara roubou minha cor de novo, então a gente vai pegar o verde escuro, e vamos esperar a próxima partida, bora. Começamos. Crue mate, ok, tudo bem, não tem problema, vamos que bom, mais uma partida, tomara que dê tudo certo. Isso que eu sempre torço pra que a gente não morra, né, pra que a gente, o quê? Saiba o que a gente tá fazendo, né, vamos jogar essas coisinhas pra lá, o oxigênio sempre precisa passar sem folhas no meio dele, né, beleza. Não, 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 não. Eu não tô vendo isso, eu não tô, é mentira, mentira. Eu sempre torço pra que a gente não morra, né. Meu Deus. O cara, tipo, acabou comigo, velho. Será que ele vai, o cara vai falar que viu? Porque o vermelho, ó, body blue, blue, what? Blue, blue, ó, será que tão falando, gente, meu Deus? I don't know who it was. Ai, o cara não viu, velho, só tinha um passando. Ai, não, véi, só tinha um passando e era eu. Olha, mano, véi, que coisa. Eu odeio morrer primeiro, eu odeio. Não, mas tudo bem, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer todos os tasks, ainda, eu quero ver se... O impostor desistiu. Ele desistiu. Não, eu desisto, eu desisto agora, sabe por quê? Porque, mano, os gringos jogam muito Among Us, eles sabem já quem é o impostor de primeira. Eu não sei de onde que eles tiram os bagulhos, mas tiram, eles tiram. Todo mundo concorda, ninguém briga, é uma paz mundial que eu nunca vi nesse jogo. Espero que vocês tenham gostado, tá, desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo Among Us, deixa o like aí embaixo, que eu posso trazer mais vezes. E é legal, assim, comentando e tal, porque se eu jogo com pessoas, eu tenho que ficar, ó, quietinha. Então, se a gente jogar junto, eu, vocês, vocês, eu, vai ser editor, gente. É isso, espero que tenham gostado. Eu adoro esse jogo, então, véi, deixa o like, por favor. Eu quero muito trazer mais pra vocês. Fechou? Beijo, sempre, e multi. Falou, galera. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, 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 tchau.